Música Muito bom dia a todos, estamos chegando com o programa Destaque Brasil, mais de 20 anos no ar, trazendo novidades dos diversos segmentos da economia do estado do Rio Grande do Sul. O programa Destaque Brasil está no ar. Porto Alegre, nossa capital, no programa Destaque Brasil, estou recebendo, conserve, confesta, Porto Alegre, Jandir Carlos Agostini, nosso presidente, muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Conserve, uma marca conhecida no mercado, confesta, que é a marca, na verdade, nos mercados que embalam produtos, quando quer embalar um produto, você vai ter que comprar o seu papel, que é o melhor. Vamos contar a história da empresa. A história da empresa começou em 1991. Tivemos a ideia de criar um segmento de freezer microondas, que era um momento que estava surgindo. Freezer, microondas, comidas prontas, comidas congeladas. E nós criamos, fomos os primeiros, talvez, a criar essa embalagem para o freezer microondas. Iniciamos com um envelopezinho de saquinhos, contando aquilo, um por um, botando envelope, vendendo. Foi aprendendo. Aprendendo. Depois surgiram as rubinas. As rubinas. As rubinas. Aí nós fomos os primeiros também. E nós passamos algum tempo como, assim, donos do mercado, digamos assim. Aí todo mundo viu que o negócio era bom. E aí surgiram muitas marcas. Hoje está muito difundido, hoje. E a empresa também, hoje, não depende só disso. Nós diversificamos muito outras linhas de produtos, outros segmentos, até para poder se manter no mercado, porque a competição hoje é muito forte. Muito forte. Mas a qualidade é muito importante também, né? A qualidade é muito importante. E quem compra uma vez, tendo qualidade, vai continuar comprando. Esse é o objetivo. E aí temos uma marca agregada que é a Confesta. Confesta. A Confesta já é outra linha. Confesta surgiu depois. O que que acontece? Nós temos uma gama de clientes grandes, importantes, e esse pessoal aí nos sugeria. Olha, por que você não vê esse segmento aqui? Porque é muito mais fácil chegar numa rede de supermercados. e ter um mix que satisfaça todo o setor. Claro, não precisa comprar um produto de um ou do outro. Então, nós unimos tudo o que o pessoal nos pedia numa empresa só. Então, a Confesta é um segmento que atende linha de festa. Segmento de, hoje, padarias, confeitarias. Porque as padarias e confeitarias, hoje, não são mais aquelas. Hoje são lojas. São lojas que atendem o mais variado público. Aí tu quer fazer uma festa, tu precisa de uma embalagem colorida, uma embalagem diferenciada, e aí a padaria tem que tercializar para ter esse produto na mão. Acho que nós temos muito, muito forte nesse segmento. Nós fabricamos, nosso principal produto no segmento da linha da Confesta são as forminhas para doces. Forminhas para doces. É um segmento que o pessoal diz, forminha para doces, mas é um produto que tem um mercado muito grande. E não só a padaria fala, a forminha para doces é vendida no supermercado para fazer o doce em casa. Doce em casa, tem muita empresa que, pequenas empresas na área, o pessoal perdeu o emprego, hoje, vai fazer docinho. Certo, exatamente. E tem muito disso, nós temos uma plantada muito grande disso aí. E o segmento de padarias, confeitarias, hoje, evoluía muito, né? Comer precisa. Precisa, precisa. E nós temos embalagem para isso. Comemorar o aniversário, não pode faltar. E esse segmento de forminhas para doces aí, nós começamos assim, eu lembro, quando nós iniciamos isso, será que vai dar certo? Porque é um produto de valor agregado muito baixo. Mas é o volume. Então tem que se produzir muito, e hoje nós produzimos muito. E a gente foi evoluindo nas embalagens, fizemos embalagens adequadas hoje, embalamento automático, e você vai lá no supermercado, você põe ela no grande borde, lá fica bonito. Então, tudo isso foi uma evolução. E a gente está sempre, sempre agregando alguma coisa para completar isso. E essas embalagens todas, essa evolução toda, vem alguma coisa de todos os Estados Unidos ou da Europa? Não. Não, o que eu venho é a tecnologia. E hoje esses equipamentos que nós usamos, que são desenvolvidos aqui. Se você vai num supermercado na Itália, ou na França, ou nos Estados Unidos, você vai encontrar o mesmo papel, o mesmo plástico de embalagem, a mesma forminha, tudo igual. Sim, mas só que o padrão de qualidade deles é diferente do nosso. O que acontece? Eles têm um desenvolvimento de embalagens melhor que o nosso. Eu já fui em feiras na França. Não adianta você querer introduzir aqui na conserve, porque não vai aceito. Se você aceita o mercado, o teu concorrente vai te derrubar. Eu já fui umas duas vezes em feira em Paris, que é uma feira de embalagem do mundo todo. É fantástico. Mas nós não temos condição de produzir aqui e aquilo. Porque é muito caro. Muito caro. Para nós aqui é muito caro. Então, nós temos que trabalhar dentro da nossa realidade. Essa que é a verdade. O produto é muito bom, mas produzindo aqui a mesma qualidade deles é muito caro. O concorrente vai fazer a diferença. Se tu produzir nessa qualidade. Ah, sim. Hoje a competição é muito forte aqui. Então, não dá para querer fazer um produto totalmente diferente. Tem que pensar bem antes de fazer isso. E se o mercado absorve isso. Sim, com certeza. Embalagem para carne. Hoje é usado também, né? É usado. E é feita pela concorrente? Não, nós não fizemos isso. Carne, não? Não. Mais um segmento. Ele está acompanhado do filho, né? Mais um segmento a se produzir. Esse é um segmento mais da indústria, né? Que produz essas embalagens especiais hoje. Embalagem com barreira e tal. Então, é diferente. Nós não temos isso. Nós trabalhamos mais no... Papel alumínio. Isso, nós produzimos. Papel alumínio, né? Para fazer o peru, né? Sim. Colocar o papel alumínio. Nós produzimos e talvez seja o produto, assim, de maior volume hoje. O papel alumínio. Papel alumínio. Com a marca Confesta. Marca Conserve. 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 Conserve, confesta, depende... Confesta é a divisão de... De doces. De doces e linha de festa. E conserve no segmento do dia a dia do consumidor. Embalar as frutas para botar na geladeira. Conserve isso. Freezer e tudo mais. Conserve isso. Muito bem. Dois mil e dezoito. Como foi o ano para a Conserve? Apesar de todas as dificuldades que houveram... Greve dos caminhoneiros. Greve dos caminhoneiros foi o divisor. Foi muito complicado depois disso. Mas a nossa empresa conseguiu ser melhor do que o ano anterior. E é sempre o nosso objetivo. Sempre superar o ano anterior. Com o crescimento. Crescimento. E nós conseguimos... A margem foi muito pequena. Mas nós conseguimos em volume ter uma venda melhor do que o ano anterior. E aí clientes como... Vou começar pelo principal. Zafari. Fala Zafari. Zafari Bourbon. Zafari, Rede Unida Sul, Guanabara, Rede Sonda, entre outros. Uns que se destacam. São nossos principais clientes. Os principais clientes. Hoje o Zafari é nosso principal cliente. Nós temos uma rede em São Paulo que se chama Sonda Sul Mercado, que está muito forte também. E nós temos muitas redes menores. Santa Catarina, nós temos lá. Mistec, Giasse, enfim. E nós priorizamos hoje uma distribuição. Porque uma grande rede é muito importante. Mas também, se um dia der um problema, você perde mundo. A logística tem que ser perfeita. Ninguém estoca mais. E as grandes cadeias, tipo Walmart, Pão de Açúcar, hoje a logística é muito complicada. É sem hora para tudo. A exigência é muito grande. E é sem contratos que... E tem o serviço de merchandising hoje que é exigido. Então, se eu pego uma rede que nem o Walmart, por exemplo, não tem como você botar uma equipe para fazer merchandising dessas lojas. Então, eles cobram muito. Então, nós preferimos ficar fora. Nós queremos distribuir. E qual é a vantagem? Qual é o ponto-chave desses merchandising que eles fazem e cobram muito? Ah, é a exposição do produto. É mais uma maneira de se tomar dinheiro da gente. Ah, perfeitamente. É mais uma maneira de se tomar dinheiro da gente. É mais uma maneira de se tomar dinheiro da gente. Mas precisa. Precisa mostrar o produto. Mas você vai acabar encontrando. Vai procurar papel para embalagem, que todos nós compramos para embalar frutas. Embalar tudo hoje. Você vai lá nas embalagens e você vai ver. Você conserve. Você vai escolher o seu papel. Você vai comprar o filtro, que se chama. Não precisa fazer exposição. Porque eu acho que é... Na verdade, a indústria de merchandising... Virou uma indústria de merchandising. Hoje, são muitas empresas que prestam serviço. Porque o supermercado, na verdade, eles não querem ter esse compromisso. Então, eles terceirizam isso tudo. Tem todo o abastecimento, o supridor, como é chamado antigamente. Então, a gente mais. As empresas que fazem. É por isso que nós priorizamos... Queremos as grandes redes também, lógico. Mas as redes menores, os distribuidores, o segmento de padarias, confeitaria. É mais tranquilo de trabalhar, digamos assim. E não coloca os ovos tudo na mesa. Não, não, não. Sempre digo assim. Quando você tem 10, perde 1, perde 10%. Quando você tem 100, perde 1, perde 1%. Perde 1%. Qual é o grande diferencial, meu diretor? Jandir Carlos Agostini, amigo do Sartori. Qual é o grande diferencial da empresa? A nossa diferencial é... Bom, primeiro, o nosso produto tem uma qualidade bem interessante. Segundo, nós somos rápidos no atendimento. O nosso atendimento é muito rápido. O nosso cliente não fica esperando 10, 15 dias para receber o produto. Nós utilizamos... Ele precisa para detalhes vender. Olha, até isso em alguns casos. Nós trabalhamos com o estoque de produtos prontos. Então, a gente procura atender muito rápido. Que hoje, todo mundo... Ninguém quer ter estoque. Então, eles querem comprar, se possível... Sem ponte, né? Se comprar duas cervejas... Por isso que a General Motors aqui no Gravataí tem os sistemistas, né? Para colocar as peças para montar o carro, porque não tem como só estocar. Então, hoje, todo mundo quer comprar, muitas vezes, pouquinho. Muitas vezes, pouquinho. Então, é isso que nós procuramos fazer. E atender bem. Projetos para o futuro. Nós não temos, assim, um projeto de grande investimento. Nós queremos aprimorar o que nós temos hoje. Nós desenvolvemos de embalagem, aperfeiçoamento de embalagem e logística. E também, nós procuramos hoje no segmento de automação. Tudo que está ao nosso alcance de automação, nós estamos fazendo. Tem uma fábrica em Vila Maria, né? Vila Maria. Vila Maria é uma cidade... É a minha terra natal, né? Ah, é a tua terra natal. Ah, eu nasci lá. É próximo de onde? Fica entre Casca e Marau. Casca e Marau. O que acontece? Lá eu tinha um imóvel, na época, e quando nós iniciamos esse segmento de festa, o problema é a mão de obra. É uma mão de obra muito grande. E aqui na cidade é muito difícil ter essa mão de obra. Então, eu tinha uma área lá onde antigamente era a casa do meu pai, da minha mãe, e eu transformei naquilo numa fábrica. E aí nós construímos uma fábrica lá. A mão de obra lá é mais fácil. Todas as pessoas moram perto da fábrica. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho lá melhor, digamos assim. E daí a comunidade agradece também, né? Sim, o retorno foi grande. Hoje nós somos uns grandes empregadores de Vila Maria. Sim. Melhorou a cidade. Melhorou a cidade. A vida das pessoas, né? Melhorou a cidade. Tem outros empreendimentos agora que estão surgindo lá, a cidade. E tudo ajuda, né? Muito bem. Vila Maria tem em São Paulo também, onde era a sede do SBT antigamente. Sim, conheço bem lá. Muito bem. Lá de Vila Maria. Quero deixar aqui o endereço eletrônico, o telefone para você, do Rio Grande do Sul, do Brasil. Entrar em contato com essa empresa que é referência no setor de embalagens, a Conserve, confesta, duas marcas fantásticas, empresa referencial. Agradecer o bem-sucedido empresário Jandir Carlos Agostini. Jandir Carlos Agostini, muito obrigado pela atenção. Obrigado a vocês. Foi um prazer. E continue comprando nossos produtos. Com certeza. 80 quilômetros da capital Porto Alegre, recebendo no estúdio uma empresa de genética de postura Bom Princípio, a nossa querida Bom Princípio. Vamos conhecer a genética de postura com os diretores da Mercoaves. Está conosco no estúdio os diretores Galben Peruso. Muito bom dia. Prazer. Seja muito bem-vindo aqui no programa. Obrigado. Henrique Romain. Henrique, bom dia. Prazer em ver se é dela. Bom dia. A empresa está há 19 anos no mercado e eu gostaria que você contasse para os nossos telespectadores o início, a trajetória, até os dias de hoje. Então, nós começamos no ano de 2000, onde nós já trabalhávamos com a área de genética de postura e no ano de 2000 adquirimos as linhagens de Isabrão, que são de linhagem de ovos marão. Adquirimos a concessão dessa linhagem francesa, onde nós iniciamos a distribuição pelo Rio Grande do Sul somente. Com os passados anos, nós sentimos a necessidade de termos uma linhagem de aves brancas, de ovos brancos. Aí fomos à procura dessa linhagem e encontramos essa linhagem, como nós entendíamos, como técnico nós somos, que seria a melhor era a Bovans, chamada Bovans, que produz ovos brancos, que é uma linhagem originária da Holanda. Então, nós ficamos como distribuidor nesses anos todos da linhagem de Bovans, de ovos brancos, e de Isabrão, de ovos vermelhos. Começamos pelo Rio Grande do Sul, em seguida expandimos para Santa Catarina, onde se instalamos lá com um incubatório no ano de 2005, distribuindo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, fomos para o Paraná, sempre devagarzinho, e de lá colocamos um pé em São Paulo pelos 2007 e 2008, entramos no mercado e começamos a adquirir confiança no mercado de São Paulo, fomos seguindo e hoje nós temos uma filial em São Paulo também, no município de Tietê. De São Paulo seguimos para outros estados, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, onde também colocamos uma outra filial em Espírito Santo. E hoje, vamos dizer assim, estamos em todos os estados do Brasil. Muito bem. Inclusive em Manaus. Não com filiais, mas com representantes. Aqui nós temos um bom princípio, possui filial de Farropilha, Uruçanga, Santa Catarina. Aí no Paraná não tem a cidade da filial. Não tem por causa da localização, nós procuramos colocar as filial para ficar mais próximos do nosso cliente. O Uruçanga atende o Paraná. Atende Paraná, atende Santa Catarina, o Rio Grande do Sul também e Paraguai. Tá certo. Tietê, que muita gente pensou que era só o Rio, tem o município, conhecido município, progressista, muito empresário, tem muitas empresas lá em Tietê, em São Paulo. Só para esclarecer ao nosso telespectador e também Marechal Floriano, Espírito Santo. Mas está em todo o Brasil. Eu vou falar um pouquinho dos clientes para que vocês possam entender o que a Mercoaves faz. Eu vou perguntar ao diretor Galber Peruso exatamente aquilo que nós falamos em off. O telespectador lê e também tem acesso à informação. Correto. Então a Mercoaves produz pintos de um dia, é o principal produto nosso. A gente trabalha com genética de costura. Então o nosso cliente produz ovos comerciais, que são os ovos consumidos por nós no dia a dia. E nós trabalhamos na fase anterior, fornecendo justamente a ave pronta para a postura de ovos e também o pintinho de um dia, a firmeazinha de um dia. Bom, aí atende clientes, eu vou dar algumas referências, como o Naturovos, que é uma referência em ovos. Philips, sim. Granjanino, ovos, Bampi, ovos prata, Cagere. Enfim, eu estou citando alguns nomes. Não vou conseguir dar a relação toda, mas para você ter uma ideia que a empresa está com as melhores do mercado. E eu quero perguntar para você ainda, qual é o diferencial da Mercoaves para outras empresas desse setor? Mercoaves, hoje é uma empresa que a gente considera justamente que a qualidade do produto final é um diferencial, a excelência do produto final. Nós trabalhamos com genética, então é um trabalho bem minucioso. Nós temos uma produção descentralizada, nós temos uma rede de integrações, nós temos uma rede de integrações, nós temos mais de 20 municípios com integrados nossos e produzindo esse material genético de silvo fértil. A gente consegue, então, ter um diferencial sanitário, entregar para o nosso cliente uma ave isenta e livre de qualquer patogenicidade, que isso é muito importante para ele, uma ave sadia. E a gente tem uma agilidade muito grande em atendimento, uma pronta resposta ao cliente pela estrutura que a gente conseguiu formar na empresa. Muito bem. Além das nossas filiais, justamente, no polo de produção em Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, nós estamos muito próximos do nosso cliente. A nossa distância física diminui. Quando se transporta uma ave viva, um produto vivo, isso é um diferencial grande. Tem que ter esse cuidado todo especial. Além do pós-venda também, que certamente a Mercoavis está com muito carinho. Exatamente. Muito bem. Nós já falamos antes do mercado, Henrique, mas vamos falar. O mercado de todo o Brasil, e se alguém não é cliente da Mercoavis, é só entrar em contato. Eu já vou deixar aqui o endereço eletrônico, o telefone, para você entrar em contato, de ser bem atendido na Mercoavis, com matriz em bom princípio em todo o Brasil. E aí, quando eu falo do mercado, venda, eu quero falar do mercado internacional. Também há esse mercado forte. Existe, sim, esse mercado, principalmente na América Latina. Paraguai, a gente tem um certo percentual muito bom dentro daquele país. É uns 40% do Paraguai do oriundo do nosso produto. Colômbia, Peru, Venezuela, saímos fora para os problemas de pagamento. Estamos liberados para exportar para todos os países da América. Nós temos condições sanitárias para exportar para todos os países da América do Sul e da América do Norte também. Exportamos para a África também. Para os países africanos. Via Senegal, uma distribuição do nosso produto lá depois. E a moeda tem oscilado assim, tem relevância dentro do teu mercado aí? Tem. Para nós, a moeda, o dólar, o nosso produto, ele entra em dólar. Então, a gente sofre muito quando o dólar oscila muito. Oscila muito. A empresa, ela trabalha muito nessa moeda, principalmente na matéria-prima, em dólar. Muito bem. Compra muito, né? Compra muito em dólar. Muito bem. E aí, a tecnologia, né? Nós falamos de genética, de postura. E aí, exige uma tecnologia mais avançada com o cuidado que tu tem lá, em bom princípio, e na nossa cidade. Então, a gente, com o evolutivo da tecnologia, as áreas também têm ficado cada vez mais técnicas também, né? E isso exige, sim, cada vez mais cuidados, né? Cuidados com produto biológico, né? Cuidados com temperatura, armazenamento, com alimentação. Isso envolve muita hoje tecnologia no processo todo, né? E a tecnologia tua é brasileira, é internacional? Existem diversas formas. Nós temos, a gente utiliza tecnologia brasileira em muitas cadeias de equipamento e muita tecnologia importada também, no caso da nutrição, sobretudo, né? Eu visitei a Naturovos, né? Um grande amigo lá, que é dono da Naturovos. Nosso cliente. Ele usa uma tecnologia bastante avançada no produto dele, né? Exato. É que dá uma confiança maior do consumidor final de consumir esse produto com essa tecnologia usada, né? Com certeza. Os equipamentos hoje utilizados, justamente, são um pouco distintos, né? Mas, no nosso caso, a gente utiliza tecnologia, assim, a produzida no Brasil, mas tecnologia europeia, realmente, nos equipamentos, nas máquinas incubadoras, nos caminhões transportadores e pintinhos também. Quem é o líder da tecnologia nesse setor do mundo? Setor de incubação? É um disputo muito grande entre a Europa, a Alemanha e a Peter Simon. Aqui que está a Lula. Peter Simon. Mas nós temos uma empresa brasileira, localizada até, por sinal, a vizinha nossa de Santa Catarina, em Uruçanga, a Copermac, ela tem tecnologia muito de ponta hoje. Inclusive, os caminhões de ala para transporte de produto vivo, é de alta tecnologia e não pode viajar nosso produto aí com pintinho vivo até 40 horas que chega bem. E o consumo? Agora, falar em consumo, Henrique, o consumo, no Brasil, de ovos aumentou nos últimos anos? Está aumentando. Hoje, nós estamos fechando o ano em 212 ovos per capita. Olha! É, 212 ovos. Aqui no Sul, acho que se consome um pouco mais, né? Mas, no geral, no Brasil todo, dá mais ou menos isso. Não, hoje é contabilizado em 212 ovos. Estamos bem atrás ainda do México, Estados Unidos, Europa. Como foi 2018, como está sendo 2019, que já, janeiro já foi. É, 2017 foi um ano bom para o setor de ovos. Foi um ano, houve uma expansão muito grande dos produtores. Hoje, os produtores estão passando por uma transformação muito grande, de alta tecnologia, galpões climatizados, né? Não tem mais esse negócio de aves. Muito pouco aves no chão, aves em mim. Hoje, é uma tecnologia muito avançada. Então, está havendo, assim, um avanço muito grande no Brasil na parte de tecnologia de produtores. 2018 foi um ano complicado. 2018 foi um ano complicado. Grêmio dos caminhoneiros. Grêmio dos caminhoneiros. Estabilidade no câmbio, muito estabilidade no câmbio mesmo. O Brasil exporta bastante ovos para outros países, dos árabes, da Ásia, África. Com essa oscilação do dólar, isso afeta muito. E afeta eles e afeta nós também, que somos atrasos. Participa de feiras também, né, Galo? Participamos. Tem uma feira aqui que tu destaca. Festa do Ovo. Festa do Ovo. Fica em São Paulo. A festa do ovo acontece todos os anos, né? É uma festa que começou com comemorativa a uma colônia japonesa que fica no município de Bastos, em São Paulo. Município que, por sinal, é considerado a capital nacional do ovo. E acontece todos os anos no mês de julho. E é uma feira tradicional do segmento de poideira comercial. Então, a gente está presente todos os anos lá, expondo. Essa é a principal. É a principal festa hoje da avicultura de postura do Brasil. Tu cita mais duas aqui. Tu cita a Combra Sul, né? Que é justamente uma feira que, eu ia ser assim, é o segundo Combra Sul. Vai acontecer agora, no mês de maio, aqui no Rio Grande do Sul, em Gramado, né? Organizado pela Associação Gaúcha de Agricultura, pelas GAVE. E esse Combra Sul tem conseguido unificar o interesse de muitos produtores aqui, no caso, no local. Então, trazendo produtores do Brasil inteiro para debater assuntos inerentes ao setor todo, né? Tem mais uma feira aqui, né? Tem a Ciave. Também acontece em São Paulo, é cada dois anos, né? Organizada pela Associação Brasileira do Proteinio Animal. E acontece cada dois anos no Anhambi, em São Paulo. E essa também é uma feira muito grande. E aí, essa corrobora com o setor todo, com o setor de poedeira e corte, no caso, né? Proteína animal, né? Exatamente. Bom, eu vou perguntar, vale para o Tôr, mas vou começar aqui pelo Henrique. Projeto para o futuro. Olha, a gente pensa em expandir. E a Marcava hoje tem em torno de 30% do mercado, mas a nossa meta é... Todos os anos eu subia isso, 3% ou 4%, 5%. Nós temos um produto de ponta hoje, né? Então, estamos trabalhando em cima de muita qualidade. Que nem o Galbi falou há pouco, nós é a única empresa que trabalhamos no modo descentralizado, que conseguimos entregar um produto de alta qualidade, com alta tecnologia. Muito bem. É isso, né, Galbi? Exatamente, né? Muito bem. Quero deixar aqui, novamente, o endereço eletrônico, o telefone para você, do Rio Grande, do Brasil, entrar em contato, ser bem atendido a essa empresa que é referência no setor. Quero agradecer a presença dos bem-sucedidos empresários aqui no estúdio. Galben Peruso. Galben, muito obrigado. Seja aqui muito bem-vindo. Um prazer em conhecê-lo pessoalmente. Obrigado. Do Henrique Romain. Henrique, parabéns pelo seu trabalho. Sucesso em 2019, cheio de energia. Então, obrigado por ter nos convidado. Com muita honra que a gente participa do seu programa. Estamos participando do seu programa. A honra é nós nos recebemos. E esse foi o programa de hoje. No próximo domingo, estamos de volta. Nós estamos de volta. Espero você. Um bom final de semana. E até lá. Tchau. 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 Tchau.